Imagem Interativa É forrobaite, é assim que fica bom Forrobaite, é assim que fica bom Olha, se liga aí, não pare, pare, preste atenção O som do forrobaite que é a nova sensação Todo mundo tá dançando e o clima tá legal Chega mais no sanfoneiro dessa mana que é moral Se embora a tecladista toca aí pro povo ver No pernicado da guitarra a galera vai mexer Agora o saxofonista vai fazer tremer no chão Solta o som de DJ aí, os gravos no paredão Bora, tutu Bora comigo, vem Olha, me diz qual é o Z, que tá mandando no pedaço É forrobaite, é forrobaite Que as perigate, as patricinha curte dançar aí na noite É forrobaite, é forrobaite Olha, me diz qual é o Z, que tá mandando no pedaço É forrobaite, é forrobaite Que as perigate, as patricinha curte dançar aí na noite É forrobaite, é forrobaite É forrobaite, é forrobaite, é forrobaite Se liga aí, se liga aí Olha, se liga aí, compadre, parei, preste atenção No som do forrobaite, que é a nova sensação Todo mundo tá dançando e o clima tá legal Chega mais dessa bala que é moral Se embora a tecla de sol toca aí pro povo ver No pinicado da guitarra a galera vai mexer E agora o saxofonista vai fazer tremer no chão Só que o som de dia e aí os gravos no paredão Bola comigo Olha, me diz qual é o Z, que tá mandando no pedaço É forrobaite, é forrobaite Que as perigate, as patricinha curte dançar aí na noite É forrobaite, é forrobaite Olha, me diz qual é o Z, que tá mandando no pedaço É forrobaite, é forrobaite Que as perigate, as patricinha curte dançar aí na noite É forrobaite, é forrobaite Olha, me diz qual é o Z, que tá mandando no pedaço É forrobaite, é forrobaite Que as perigate, as patricinha curte dançar aí na noite É forrobaite, é forrobaite Nos paredões de som Pode faltar pra tocar leilão